A Bíblia fala que os últimos dias seriam marcados por pessoas que iriam se apostatar da fé. Você sabe o que quer dizer essa palavra? Apostatar. Sabe o que quer dizer apostatar? Apostatar quer dizer negar a fé que um dia você teve. Se desviar da fé, abandonar a fé que um dia você teve. Negar tudo aquilo que um dia você disse que acreditava. Isso é apostatar da fé. E aqui está escrito que nos últimos dias se apostatarão da fé. E nós estamos vendo isso. Você vê isso. Você vê isso. Você vê isso na igreja. Pessoas que talvez estavam com você, do teu lado, te convidaram para vir à igreja e hoje não estão mais na fé. Ela foi usada por Deus para te mostrar o caminho, mas ela não está mais no caminho. Pode ser um oficial da igreja, pode ser obreiro da igreja, pode ser levita, pode ser pastor, pode ser bispo da igreja. Isso não garante não, título. Você pensa que Deus lá no céu vai ter uma fila para bispo, uma fila para pastores, uma fila para obreiros. Você acha que vai ter isso no céu? Não. Vai ter carteirinha? Alguém vai chegar e mostrar a carteirinha? Não. A única coisa que vai garantir a nossa entrada no céu é a nossa fé perseverante até o fim. A fé de obedecer a palavra. Então olha, você tem que aprender, para você ser uma pessoa madura na fé, você tem que aprender a não olhar para ninguém. Você tem que olhar para Jesus, sim ou não? Você não pode olhar para mim. Não olhe para mim. Não olhe ao bispo Renato, ao bispo Adilson, o bispo Jadson, o bispo Macedo. Não olhe para bispo nenhum. Não olhe para homens. Nós somos homens. Somos falhos. Não olhe para ninguém. Você tem que olhar para Jesus. A Bíblia diz que bispo e pastor das nossas almas é Jesus. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tens desvoltado ao pastor e bispo das nossas almas. Jesus é o bispo e pastor da nossa alma. Então, quem é o seu bispo e o seu pastor favorito? Não siga pastor e bispo. Ele pode ser muito bom. Perseverar na fé até o fim. Seja grato por ele, ore por ele, mas não se apegue a homens. Não se apegue. Não baseie a sua fé no homem, porque ele é homem. A sua fé tem que estar apoiada na rocha. O que é a rocha? Jesus. Jesus é a rocha e a palavra dele é a rocha. Então, se apoia aqui. Isso aqui. Até porque, se acontecer de o pastor que você ouviu, que pregou a palavra para você, que te anunciou o evangelho. Ele se apostatou da fé. Se ele desviou da fé. Se ele tropeçou e caiu. E agora? Se você tinha os seus olhos sobre ele, e agora? O que vai acontecer com você? E acontece ou não acontece? Acontece ou não acontece? Você já ouviu falar, pastor fulano não está mais na igreja. Bispo fulano saiu da igreja. A igreja não tira pastor, a igreja não tira bispo. Salvo se houver uma conduta inadequada à palavra. A igreja universal tem uma disciplina muito rigorosa com respeito aos pastores e bispos. A igreja universal segue uma doutrina rigorosa. Que é a doutrina da palavra de Deus. É a seriedade. A bíblia diz que o pastor, o bispo tem que ser exemplar. Para conduzir a igreja, ele tem que ser exemplar. Ele não pode só saber falar da bíblia. Ele tem que ter uma igreja, ele tem uma vida exemplar. E nós procuramos seguir isso. Não somos perfeitos. Somos falhos. Mas quando há um desvio de caráter, o que é que você acha? Teve um pastor, por exemplo, que estava com um problema grave no casamento. A mulher se envolveu com outros homens na internet. Teve um problema sério. Ele se revoltou, se rebelou. Não tinha condições nem de cuidar do casamento dele. Não tinha condições espirituais de cuidar de outras pessoas. A gente vai deixar como pastor na igreja? O que você acha? Você quer alguém que está todo arrebentado pregando para você? Não. A igreja então, se há recuperação para o pastor, a gente vai tirá-lo, afastá-lo do ministério, vai tentar recuperá-lo. Se houver recuperação, a Bíblia fala. Uma árvore não dá fruto, Jesus falou. Uma árvore não dá fruto, o que você faz? Primeiro você poda, você fertiliza a terra, você água aquela árvore e você dá tempo. Espera um ano, espera dois anos, três anos, não deu fruto, o que você tem que fazer? Corta a árvore e coloca outra no lugar. Jesus falou isso, nós fazemos isso. Quando o pastor tem recuperação, ele está reagindo, ele quer mudar, quer se arrepender, nós vamos afastá-lo, vamos trabalhar com ele, vamos ver se dá para recuperar. se não der para recuperar, meu caro, volta para o fim da fila, vai fazer corrente sexta-feira. O que a gente pode fazer? Não tem jeito. Então o pastor, houve o caso de um pastor, e eu vou falar umas vísceras aqui, para você amadurecer na fé. Eu vou mostrar um pouquinho das vísceras da igreja. Você me permite? Vou falar um caso que aconteceu, sem citar nomes. Não é mais pastor da igreja, foi tirado. Mas um determinado pastor, estava na igreja, e estava mal, nós não sabíamos, estava mal, caído no coração. E ele então, com o olho no ouro, com o olho na oferta das pessoas, chegou para um membro da igreja, e falou assim, senhor fulano, um empresário, senhor fulano, o senhor é um grande homem de Deus. Quando alguém fala assim, você já deve suspeitar. Quando vem te elogiando, sabe, já deve suspeitar, nós não temos esse costume. Mas chegou para esse senhor, o senhor é um grande homem de Deus, Deus tem abençoado o senhor, e eu senti no coração, Deus me pediu, para fazer um propósito com o senhor, para o senhor ser mais abençoado. O senhor vai fazer o seguinte, senhor fulano, o senhor vai mandar o seu dízimo para mim, na minha conta. Não falou que era a minha conta, mas deu a conta dele. Manda aqui para mim, bota na minha conta, que eu vou fazer um propósito com o senhor, no altar, o senhor vai arrebentar financeiramente. E o membro da igreja, empresário, inocente, sabe, eu acho um crime, pior do que qualquer crime, que o código penal possa categorizar, um crime, um homem de Deus, tirar a vantagem da fé, da boa fé de uma pessoa. Um crime, porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele está usando, a palavra de Deus. Isso é um crime. Ele se aproveitou da boa fé do homem, e falou, eu vou fazer um propósito com o senhor, no altar, vou orar para o senhor ser abençoado. E o homem, na boa fé, mandou o dízimo dele para o pastor. E o pastor foi e gastou o dinheiro com outras coisas, e fez o que não tinha que fazer. Depois veio a tona, e nós viemos a descobrir. O que você acha que a gente devia fazer com esse pastor? Passar a mão na cabeça dele, e falar assim, não, faz isso mais não, você acha isso? Isso é bandido. Isso não é pastor. Isso é bandido. Então nós não só o desligamos da igreja, como nós fomos na delegacia, e fizemos o BO contra ele. Ele vai ter que responder. E é assim que a igreja funciona. A igreja é séria. Nós não temos vergonha de falar isso para você. Sabe por quê? Porque você tem que amadurecer. Se algum pastor chega para você e fala, me manda aí o teu dízimo, me manda aí o teu comprovante, nós não temos esse costume na igreja universal. Eu não quero saber o que você deu, eu não quero saber o que você está dando na igreja, você não está dando. Sua relação com Deus, é em você e Deus. Você deu a sua oferta, você deu a sua oferta, a gente até prefere que você deposite nas contas da igreja, para não passar pelo pastor. E se algum pastor quiser interromper esse processo entre você e o altar, denuncie esse pastor. Nós não temos esse costume. O que a gente faz aqui, a gente prega a palavra de Deus. Te ensina a palavra de Deus. se você vai obedecer ou não, meu caro, é com você e Deus. Eu não quero saber, eu vou cuidar da tua vida, eu mal consigo cuidar da minha. Vou cuidar da vida de milhares de pessoas. Então o homem de Deus tem que ter esse, esse entendimento. E muitos infelizmente se apostatam da fé. Bispo eu ouvi que bispo fulano, pastor fulano saiu da igreja, não é mais da igreja. A gente pode fazer. Alguns saíram da igreja, saíram da obra, mas reconheceram que foi por erro próprio. Estão aqui, tem aqui sentado, aqui no meio de vocês, aqui tem ex-pastor, tem ex-esposa, tem ex-obreiro, pessoas que reconheceram suas condições, e entenderam, eu tenho que buscar Deus. Estão aqui. Nem todo ex é um mal, mas há aqueles que não só estão caídos, mas querem também levar outros com eles. Igual Satanás, igual Lúcifer. Fuja deles. Nós não temos nenhum problema. Ah, vocês estão falando isso porque vocês estão com medo que o outro pastor ou bispo vai sair, vai abrir uma igreja para ele. Não, Paulo falou, se alguém estiver pregando o evangelho, que pregue. Ainda que estiver fazendo coisa errada, que pregue. Eu estou falando o seguinte, cuidado com a sua alma. Bispo e pastor da sua alma é quem? Jesus. Jesus. Ele é bispo e pastor da sua alma. Não se esqueça disso. Não se esqueça. E se alguém saiu, ah, eu quero abrir a minha igreja. Tá bom. Vai fazer igual a igreja universal, então vai nos presídios, vai na Cracolândia, vai lá buscar o perdido. Porque quando alguém sai da igreja e quer abrir a própria igreja e quer ligar para você e falar, ó, vem para a minha igreja, eu te pergunto, ele está querendo salvar o quê? Hã? Ah, eu queria ter um microfone para a senhora falar agora. Vem cá, vem cá. Fala no meu microfone aqui. Porque aí não sou eu que estou falando, né? Fala aqui no meu microfone. Quem está buscando membro na outra igreja, está querendo salvar o quê? O bolso dele, né? O bolso? Do próprio pastor. O bolso dele. O futuro pastor. Exatamente. A gente sempre brinca, vou abrir uma igreja para arrumar dinheiro. Quer salvar o bolso dele. Exatamente. Obrigado. A senhora entendeu tudo. Compreendeu? Sim ou não? Porque se eu quero salvar a alma, eu vou onde? Eu vou na igreja? Eu vou ter aqui onde? Eu vou lá onde estão as almas perdidas. A madureza na fé. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima. E aí